Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM, seja muito bem-vindo e bora lá trazer três assuntinhos rápidos aqui pra vocês. Castelão será interditado, Max Wallef de saída pra Europa e mais, Voivoda e seus vícios que prejudicam Fortaleza. Pra você saber tudo isso e muito mais, já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Bom, moçada, aqui na Folha da Vinheta, três assuntinhos rápidos aí pra você começar o seu final de semana muito bem informado. Vamos falar sobre a Arena Castelão, vamos falar sobre Max Wallef que pode estar de saída do Fortaleza e vamos falar também sobre os vícios de Voivoda, começando pelo goleiro Max Wallef. Pois é, recebeu aí uma sondagem barra proposta, né, de um time da Ucrânia. A matéria saiu lá no Esporte do Povo e eu trago agora pra gente dar uma lida junto com vocês. Olha só, goleiro Max Wallef recebe proposta da Ucrânia para deixar o Fortaleza. O contrato de Max Wallef com o Fortaleza termina no fim do ano e o jogador já pode assinar pré-contrato com outras equipes. Para sair agora, no entanto, a diretoria do Tricolor precisaria liberar o atleta. Meus amigos, vou até dar uma respirada aqui porque imaginem a situação. Temos hoje no quadro de goleiros do Fortaleza, Marcelo Boec, questionadíssimo pelo torcedor e pelas atuações que tem tido no Fortaleza. Temos Fernando Miguel recuperando o status de titular com boas atuações, mas infelizmente lesionado, está no Departamento Médico. Temos o Max, que já teve a sua oportunidade na temporada, fez bons jogos na Libertadores, mas teve algumas falhas no Brasileiro e se comprometeu e não voltou mais. E o goleiro Kennedy, que é o quarto goleiro do Fortaleza, que ainda não teve oportunidade do profissional. O Max saindo, como é que fica? Com o Boec questionado, o Fernando Miguel lesionado, ninguém sabe quando vão. Eu, sinceramente, nem sei o que falar, mas vamos dar uma olhada na matéria com calma. O goleiro Max Wallef do Fortaleza recebeu uma proposta para atuar no futebol da Ucrânia. A informação foi divulgada, primeiramente, pelo jornalista Marcelo Razan, do UOL, e confirmada pelos Esportes O Povo. Procurada, a diretoria do Tricolor ainda não se manifestou sobre o assunto. O nome do clube está sob sigilo, mas, segundo Razan, a proposta de dois anos de contrato, o vínculo de Max Wallef com o Fortaleza se encerra no fim desta temporada, o que já permite assinar um pré-contrato com outros clubes. Se a intenção for levar o goleiro agora, a diretoria do Fortaleza teria que liberar o Wallef e pode negociar valores para isso. No PC, desde 2009, Max só conseguiu ter a oportunidade de misturar absoluto do time nesta temporada, mas, após 23 partidas consecutivas defendendo a meta do Fortaleza, voltou para o banco de reservas e não atua desde o dia 22 de maio. Nos últimos meses, ele vinha alternando entre ir no banco e ficar de fora da relação. Apenas 28 anos, Max tem apenas o Fortaleza em seu currículo como atleta profissional. Ele recebeu propostas para deixar o time em 2021, mas optou por permanecer após conversas com o técnico Juan Pablo Voivoda. A janela do futebol ucraniano fica aberta até o dia 22 de setembro. O país do Leste Europeu vive uma situação de tensão por estar no conflito com a Rússia. Desde fevereiro, quando tropas russas invadiram, isso aqui vocês já sabem que está rolando. Ou seja, 22 de setembro, amigos, é o prazo para a janela ucraniana se fechar. A gente fica feliz pelo Max ter recebido a proposta, é uma grande oportunidade para ele, mas a gente tem que lembrar da temporada, que o Fortaleza passou por vários problemas entre os seus goleiros. Ninguém sabe quem é o goleiro titular, entra um, depois entra outro, sabe? O Voivoda sempre teve problemas com os goleiros desde a temporada passada. Foi assim com o Filipe Alves e Boeck e está sendo esse ano com os três goleiros. Para o momento do Fortaleza, mesmo que o Boeck saia de titular e o Fernando Mial consiga voltar, eu não sei se é tão interessante liberar o Max assim não, mas eu quero a opinião de vocês, deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre o que tu acha, tá bom? E a Arena Castelão, hein? Rapaz, pode e corre grande risco de ser interditada. E aí o Fortaleza vai jogar contra o Fluminense aonde? Pela Copa do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui, rápido. A Federação Cearense solicita ao governo laudo sobre Castelão por decisão na Copa do Brasil. Confronto de ida entre Fortaleza e Fluminense, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, ainda não tem local definido. Vamos dar aqui uma olhada, tá bom? Devido aos apagões da Arena Castelão nas últimas semanas, a partida entre Fortaleza e Fluminense pela Copa do Brasil ainda não tem local definido. A Federação Cearense de Futebol solicitou nesta quinta-feira à Secretaria do Esporte da Juventude um laudo sobre o sistema de iluminação conforme a proposta do povo. O presidente da Federação, Mauro Carmélio, informou que aguarda o documento para repassar a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, que espera o laudo para confirmar o estádio do primeiro jogo do Tricolor do PC, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta sexta-feira, CBF, Federação Cearense e Comebol também realizaram uma inspeção no gramado e na iluminação do gigante da Boa Vista. Lembrar aí, né, que no último jogo do Castelão, que foi Ceará e Havaí, na última terça-feira, o Castelão teve aí problemas na iluminação. O jogo deveria ter começado nove e meia da noite e terminou depois, aliás, começou, perdão, depois das dez, né, e tinha mais de trinta e sete mil lançadores no estádio. A Secretaria de Esportes explicou ao Esportes do Povo que o fornecimento de energia da Arena Castelão passou por uma instabilidade e, por isso, alguns dos refletores do estádio se apagaram. O secretário da Sejuve prometeu uma perícia técnica no estádio para averigar as causas do ocorrido. Além disso, antes disso, perdão, o Fortaleza sofreu com a falta de eletricidade no estádio em duas ocasiões. A primeira na final da Copa do Nordeste e a segunda no jogo contra o Palmeiras, que terminou o jogo antes do fim por conta de problemas aí, falta de energia. Pois é, meus amigos, e aí se não tiver Castelão, vamos jogar onde? No Romeirão? Na Arena Dunas e Natal? Temos que aguardar aí para ver se esse laudo libera o Castelão para o jogo da próxima quinta contra o Fluminense pela Copa do Brasil. E o Voivô, DEM, rapaz, eu vou trazer uma opinião muito bacana que o meu parceiro Mário Kempis escreveu lá no blog do Kempis, porque é o seguinte, Voivô insiste com jogadores de formação que foram brilhantes no passado e essa teimosia parece custar caro ao Fortaleza. Pois é, meus amiguinhos, concordo e muito com isso aí, não é a primeira vez que o Kempis escreve sobre isso, tá? Falta de aviso não foi. É inegável que Juan Pablo Voivô está no panteão dos treinadores do Fortaleza em pouco mais de um ano no PC, levou o clube e tricolou a outro patamar com o futebol encantador, vitórias arrebatadoras, conquistas e títulos. No entanto, o Fortaleza padece na zona de rebaixamento do Brasileirão e não somente o técnico Leonino, mas qualquer analista ou torcedor sabe que o futebol é resultado. Assim, as glórias do passado não conseguem ajudar o time Leonino dentro de campo. Voivô aparece insistindo em uma formação, um esquema tático que lhe rendeu tudo o que conquistou nesse período no Fortaleza, mas que ficou conhecido e reconhecido pelos adversários e talvez parece estar fadado a não encantar mais, como se os rivais tivessem encontrado um antídoto. Só para você ter uma ideia, em 18 jogos no Brasileirão e em outras no Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores, não houve uma partida que enchesse os olhos, como aconteceu várias vezes no ano passado. Até a ótima vitória em cima do Flamengo, em pleno Maracanã por 2x1, teve seu aspecto de brilhante, muito mais pelo resultado e pela ousadia de escalar três valances do que pela atuação em si. Se não bastasse, alguns jogadores não rendem mais como no ano passado. Na verdade, não são nem sombra do que foram na temporada de 2021, sem contar que há uma insistência com outros atletas que notoriamente não atuam bem e até prejudicam a condução do time em campo. Voivô da inteligente, bem-humorado e um excelente profissional, mas ele tem defeitos também. Talvez a teimosia para um técnico de futebol seja a maior das imperfeições, maior até que a vaidade, a soberba e olha que esses já passaram pelo PC e quem exalava não passou por esse momento que o Tricolor vive atualmente. Só que a teimosia parece levar não apenas o treinador, mas o clube para um lugar que nenhum Tricolor deseja. Assina embaixo, Kempis, mas quero a opinião da galera que está assistindo, tá? Concorda com o Kempis? Concorda com o texto? O Voivô da está prejudicando o Fortaleza por conta dessas teimosias, desses vícios dele? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, que a gente já discutiu muito sobre isso, tá? Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido aqui, três assuntos para vocês verem, conferirem, mas eu quero a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se encontra mais tarde na nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, tchau!